Música Oi galera, tudo bem? Andar de Vélibre em Paris é uma das formas mais legais de conhecer a cidade. Mas antes de você tirar sua bike, ainda tem uns processos muito chatinhos para fazer. E eu estou aqui para esclarecer isso para vocês. Vamos lá? Música Primeiro passo, um cartão de crédito internacional em mãos. Aí você vai lá, tem várias opções de línguas, mas como não tem português, a gente vai treinar o francês. Número 1, achete um ticket. Você aperta o número 1. Valider, aperta o V aqui embaixo. Um, ticket. Um dia ou sete dias, aí vai a opção de vocês. Aí aqui você aperta o zero para ir lá no final do texto, que ele vai explicar as coisas. Aperta o zero, validar. E aqui é o seguinte, você vai criar um código, uma senha de quatro dígitos. Uma senha fácil para você lembrar depois. Eu vou criar a minha aqui. Aí ele vai pedir para confirmar, repito, a senha, validar. Aí está, as formas de pagamento. Você vai por validar. E agora, encerrer votre carte de paiement. Você coloca seu cartão de crédito. Agora aqui na telinha de baixo está escrito assim, colocar PIN 150 euros. Não se assustem com 150 euros, porque em caso de não devolução da bike, eles vão tirar do seu cartão de crédito. Mas se você colocou bonitinho, está tudo certo. Bom, uma vez que você pagou, sai aqui impresso um ticket com um número. Gente, esse é o ticket. Guardem bem, que ele tem o seu número para você retirar a bicicleta em qualquer estação do Velibe. Durante 24 horas, por 1,70 euros. Uma dica que eu dou, a cada 30 minutos você devolve a bicicleta em alguma estação do Velibe. Por quê? Porque quando você passa os 30 minutos, começa a cobrar um valor a mais. Então, para você não gastar mais que 1,70 euros, passou 30 minutos, guarda. Agora é escolher a bicicleta. Como vocês podem ver, não tem muita opção aqui, só tem uma. Vamos ver se ela está boa. Primeira coisa, cada bicicleta tem um número escrito aqui em cima. Essa aqui é a minha, é a 31, a única que tem. O que você tem que ver? Primeiro, se os freios estão funcionando bem, se o cordão aqui está no lugar, ok. E os pneus, óbvio. Ver se não estão murchos, furados, o que acontece às vezes. Não, está tudo certo. E aí tem lá, opção número 1, retirar o Velo. Retirar a bicicleta, número 1, ok, validar. Lembra o numerozinho? O único que tem a bicicleta disponível é o 31, senão vai aparecer um monte de opção. Eu coloco o 31, digito, aperto o 31 aqui embaixo e validei. Não é touch, viu gente? É tudo aqui embaixo mesmo. Pronto, agora você corre. Você tem 60 segundos, 1 minuto para retirar. Aí você aperta aqui, vai apitar e você retira. Pronto, agora você pode passear de bicicleta em Paris. Só andando de Velibe ou a pé mesmo para ver essas ruas, todas fofas, bonitinhas. Vale a pena. Uma outra dica é baixar o aplicativo da Velibe antes, por quê? Porque lá você tem o mapa de Paris, onde tem cada estação e quantas bicicletas tem disponíveis. Então, ó, importante. Olha, gente, é o seguinte, para devolver a bicicleta tem que encaixar bem. Opa, às vezes eu não consigo fazer isso muito bem. Aí, ó, isso assim não está bom, tá? Tem que ficar verde. Então vocês vão encaixar até parar. Está vendo, ó? Espera ficar verde igual as outras, aí está bom. Nosso passeio termina por aqui. Espero que tenham gostado desse vídeo tutorial. E se ainda tiverem alguma dúvida, deixe um comentário que eu vou responder, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo no Salve Paris! Salve Paris! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho